E, beleza pessoal aqui é o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo Fez direção aqui, opções, tchau E, eu to feliz E hoje eu to começando uma nova série de Minecraft com um monte de mods E primeiro vamos falar um pouco do pack de mods que eu to aqui dentro Enquanto eu vou pegando as bandeiras aqui e os recursos Eu vou contando pra vocês Então galera, não sei se vocês conhecem, mas muito conhecem O José O canal muito bom Eu gosto dele, eu assisti, eu assisti treinando há um tempo aí E Ele disponibilizou o pack de mods Z E eu baixei, andei jogando muito aqui E então comecei, é Decidi Começar uma série Com esse mod, que é um Tem muitos mods, sabe Tem biomas novos, novos minérios Novas coisas no Minecraft Que podemos É Podemos coisar, tá ligado É Explorar Então Isso é Legal É Tem Deixa eu fazer uma chave aqui pra pegar madeira Feito Deixa eu pegar madeira aqui É Então É Eu não sei Se Se É Vou continuar a série direto Porque É difícil continuar a série Essas coisas, sabe Porque Não sei Eu já tentei gravar Não Eu gravei Primeiro episódio Da série Só que Como ele ficou muito grande É Aqui tava Ainda tá né Tá um Uma Um tempo de chuva Sabe Essas coisas Tá chovendo Dia todo Todo dia Assim Chuva pesado até Então a internet fica meio que ruim Sabe o sinal Então Isso prejudica muito Como o vídeo era grande Como o vídeo era grande Ele Demorava muito Pra carregar E dava Erro Dava muito erro Aí eu acabei que Excluir ele E parei de gravar Mas eu to começando Outra série aqui É Nossa Veio Quando Abri o mundo Só tava Um pontinho de lava 40 É Eu gosto desse bicho aqui É Então Vou fazer vídeos menores Uns 20 minutos Tá bom O outro que fiz foi 36 Tá ligado Tipo 4 Ah Aqui tem Django Então Não Não Vai dar pra Fazer Caso Aqui Entendi Eu vou fazer Pra floresta mesmo É Que É Com Não sei qual é O timbre Ou Que capteiro Que tá aqui Que É Quando a árvore cai Todas as árvores Ah Essa árvore É cabulosa Veio Ela não cai assim Então É fácil de tirar as árvores Nossa É É Meu machado acabou Não sei porque Quando abri o mundo Já tinha acabado Não Parece que vou ter Essa árvore Mas Primeiro Eu tenho que dar Não Mas pra lá Tem árvore Mas pra cá Tem árvore Vou dar uma limpar Tem mais Isso depois Vamos fazer aqui É Vamos processar essa árvore Deixa eu dar uma dada mais pra cá Nossa Ali já tem uma jungle Melhor ficar aqui mesmo É Vou ver aqui uma casa Básica Óbvio Aqui 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 Mas Depois Eu faço um Eu 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 Saio andando por ai Quando achar um lugar Um Lugar Legal Assim Tá ligado Mas antes Isso só que eu não faço uma portal gun Óbvio Vou ficar deixando um portal aceso aqui Pá E vou pra lá Aqui Beleza Galera Eu vou Construir aqui Quando eu terminar Eu Eu volto aqui Tá Hum Voltei É Terminei aqui Não vou tapar agora Porque senão Vai ficar Tudo escuro Fazer Uma pituita de madeira Uma pituita de madeira Pra Pra Pegar É Pedra Aqui Pra Fazer O bagulho Aqui Fazer O bagulho Aqui É Um Toa É Assim Eu Como Não sei Muito Eu sei algumas coisas Até De Dos mods Assim Tipo do Wildcraft Do Cellcraft Sobre Máquina Energia Essas coisas Eu sei Algumas coisas Mas Tem muita coisa que eu não sei Tipo Carregar O Edstone Energia Cell Pra O Funcionamento Da Da Carre Essas Coisas Eu não sei Tá ligado Então Comenta aí Embaixo Você sabe Beleza Que isso Ajuda bastante Pra ver O que Pega aqui Algumas madeiras Pra Fazer Cava Vegetal Pra Fazer Tocha Pra Iluminar lá dentro E O que Eu posso fazer Agora Fazer Pra Matar Algumas ovelhas Que tiverem Por perto Pra Fazer Uma Cama E A primeira coisa Que eu quero fazer Aqui É Um Eu posso Procurar Uma caverna E Tal Ou Não Mas Lá Fazer Sticks Aqui Não sei Pra Que Fazer Uma Fornalha Normal Tela Aqui Tá Isso aqui Espera aí Vou cozinhar um pouquinho E Eu vou Cavando aqui Galera Acabei de achar É Um Ah Bem aqui Onde a gente tava Comecei a cavaquinha Achei o urânio E Isso aqui Só quebra com picareta de Aço Ferro Assim Isso aqui É urânio Não é Quando Isso aqui Então Pega aqui Eu vou continuar cavando Quando eu achar Outra coisa de importante Assim Eu volto Mas Agora Galera É Achei ferro Mas Isso aqui Aparecer rubi Que Estamos perto de uma caverna É Eu vou continuar aqui É Vou fazer uma picareta de ferro Depois Tem mais aqui Eu achei lá uns ferros Outros ferros Quando eu achar mais coisa Eu volto Galera É Já achei aqui Mármore Isso aparenta Que Estamos perto de uma caverna Isso é bom Até né Pra gente começar a pegar os meninos e Vou fazer nosso chão lá de mármore Que eu gosto de fazer Mármore Vamos seguir aqui o mármore Ver se a gente acha A caverna Que com certeza Tem a caverna aqui Com certeza Quando tem mármore assim Tem caverna Que com certeza Se eu achar que vai aqui Ou alguma coisa Achei Aaaaaaah Sof Que a caverna Que a caverna Que a caverna Que a caverna Tem que ter caverna Que a caverna Que a caverna Que a caverna Eu vou para matar animais Porque ela toca fogo Ela tem aspecto flamengo Ela tem um cristal Já vi Patássio Vamos ver Uma coisa aqui Clare a massa Uma agulha aqui Mais fundosite Cavão E vão pegando tudo Venexite Não O alfone que cito é cavão Ou é cobre Cobre Mas Parece Ou já temos Outro mundo aqui Que é Estou esquecendo o nome Antes Ah Nunca peguei esse negócio Deixa eu ver o que é Ah É Isso Estou Voltando aqui Daquela caverna Peguei É As mineras possíveis Que eu pude pegar com a picareta De 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 Tem que fechar esse bagulho aqui Doido Porra Shhhh Estou semelhinho Não Não Deixa eu deixar isso aqui aberto Então É Peguei a clínio de alguns mineras deixa eu fazer uma tocha aqui 4 tochas por favor obrigado vou iluminar aqui para mostrar que é tocha aqui 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 e aqui beleza, primeiro eu tenho ferro aqui 8 ferros 2 topazes 7 cristal de fios peguei 40 mármores para colocar no chão poda chá de domínio carvão cobra monazítio e outros 4 trilhões tem carvão aqui de mineral ou mineral vegetal já vou botar aqui deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa com mármore assim ah não, eu quero meu chão assim de tijolo de mármore claro que sim não dá 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 mesmo deixa eu ir botar no chão aqui vamos enfrentar ele eu to com fome tenho um esqueleto normal e um raro que eu posso fazer aqui esse cristal não da para fazer nada vamos 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 vai acaba acaba isso vamos sentar ele nossa vai beleza estou com três de fome aqui eu quero trazer ele para o sol que ele está no pai da árvore para ele já levar mais dano vem 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 vai joga 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 Cadê ele? Cadê meu picareta? Tudo coisa, então é isso. Se vocês gostarem, não vai, não vai, não vai.